A amamentação, a maternidade, a fotografia sempre andaram de mãos dadas na minha vida. Porque no primeiro trabalho que eu fiz como fotógrafa, eu já estava gestante e não sabia. Então esse amor surgiu junto para ambas as coisas. E foi esse amor que me fez buscar, me especializar na fotografia de família em si. Principalmente parto, fotografia de parto e fotografia de newborn, que é a foto de recém-nascido. Depois de ganhar a Tayla, quando comecei a amamentar, passei a me apaixonar por esse mundo. Como era gostoso ver a minha filha crescendo com o alimento que provinha de mim. Então eu queria passar isso para mais mães. Eu queria mostrar como era gostoso, como era possível. Hoje em dia tantas pessoas, por falta de informação, se acham incapazes. Às vezes são capazes, não tem nenhum problema. Mas pelos mitos que se criaram em cima disso, acabam não amamentando.